Mudança de plano é necessário, caso ao contrário, ocorra tudo errado Cortando os embargos, pense rápido, é um vacilo, bom, bom, o preço custa caro Não devo nada pra ninguém, vou somente pelo certo Fala galera, eu sou a Flávia Ombro e estou fazendo mais um projeto palco livre aqui no estúdio Cajuru Mano, o Júlio está decolando a nave Então estamos aqui com, se apresentem por favor meninos, nome e idade Meu nome é Daniel Kaique, 25 anos, mas o vulgo é para o Emicida Eu sou Guilherme do Santos Rodrigues, meu vulgo é Tel e tenho 24 anos, estou aí na caminhada Falando em caminhada, a gente quer saber então um pouquinho da caminhada de vocês Como vocês começaram e qual que é a inspiração de vocês, soltem o verbo aí Então a minha primeira inspiração foi escutando Timaya, tá ligado? Cassa Heller, que foi sempre da minha família Daí depois foi surgindo o Racionais, a sabotagem Daí que eu vi que o rap batia as batidas E já tinha meus primos também que dançavam, a break Então isso já foi uma influência, que eu comecei a desenvolver a parada até hoje Eu também, faz um tempo que eu comecei Tipo, mas, vendo mais o lado musical Porque da minha família também é do samba, do pagode A gente, somos de Santos, São Paulo Daí a gente não é muito daqui Então minha família gostou de sempre, gostei de muita coisa Então o rap surgiu na minha vida Tipo, naturalmente, com a família junto Que meu pai também sempre gostou de rap Daí eu fui influenciado junto com a família e fui, né? Então, pelo que eu entendi, cada um tem um trabalho solo E daí vocês fizeram uma parceria agora e vão mandar esse som aí pra gente É verdade, eu e ele faz um tempo, já que se conhecemos Já fizemos duas vezes banda Uma banda de um grupo chamado Irmãos Metralha Lançamos uns vídeos Verdade, num vídeo E era o que? Era rap? Era rap, começou com rap Daí viramos o Solamento Daí fizemos um grupinho, eu e ele E mais um amigo nosso, Pipoca Daí fizemos o Solamento Ficamos um ano, fomos cantar pra Santa Catarina, né? Palhoça, pá Mas, daí, demos uma afastada, né? Porque daí ele seguiu pra um lado, eu segui pro outro Eu continuei no rap ainda, mas Ele continuou também, né? Das letras dele E vocês estão fazendo rap há quanto tempo também? Ah, gente, eu praticamente Tá dando sete anos Desde 2010 2009 eu gravei meu primeiro som 2010 eu fiz a minha primeira batalha Que eu subi em cima de um palco De lá Fui pra frente Agora passa o microfone pra ele Fala, meu Da minha, assim Da situação de rap Que eu fui continuando Eu acho que é por aí Uns nove anos Sete Oito anos Por aí Vai completar E daí eu comecei também Correndo aí Rap Lancei o meu CD solo Também Que foi nas ruas Corra Atrás do Seu Melhor Que foi em 2013 Que surgiu E agora tô Tô desenvolvendo aí Mais um CD Que vai sair aí Eu acho que No final do ano que vem Que vai ser O Vugo 2 é Ao Extrema Que vai vir com umas músicas novas Com várias participações E esses projetos A gente tá vindo com os clipes também Que a gente se juntou E agora depois de um tempo aí Que agora vai Vai começar a desenvolver aí Tá ligado? Vai englenar 2018 E aí Tô movendo Que legal Então vocês estão correndo aí Bastante com os trabalhos solos Também trazendo participações Você tava comentando Que esses dias Você participou de um Cypher Junto com o Sujeito Sujo Conta um pouquinho pra gente De como que tá sendo esse trabalho aí É É que nem Tipo como esses vídeos Que tão acontecendo aí Que a família vai tá acompanhando Né? Que uma galera Às vezes acompanha Mas por baixo E a gente não sabe Mas eu sei que sempre tem Né? Mas daí é a mesma coisa Daí eu tô parado Há uns 3 anos no rap Daí Desde 2014 Que eu lancei meu CD Em 2015 eu parei Daí agora vai virar 2018 Que eu quero voltar Né? Mas só que agora Nesse último tempo aí Tá acontecendo muito disso De ter participações Ou mesmo aqui no Estúdio Cajuru No palco livre aí Satisfação Julião É que De cola na nave Daquele jeito mesmo De verdade Daí tipo Daí quarta-feira agora Dia Quarta-feira Tem um calendário aí Pra ver quarta-feira O dia A data certinha Que foi gravado O Cypher Daí na verdade Fizemos Dia 2 Quarta-feira passada Não 26 Dia 26 Agora de julho Fizemos esse Cypher Criou o sujeito E o Gabiru Já foi gravado Tudo Falou Daqui a uns dias Tá na rua Logo logo Vocês tem que vir Todos aqui Soltar esse som aqui Hein? Verdade Agora vamos falar Sobre Curitiba O que vocês acham Da cena daqui As oportunidades Que elas estão trazendo Como é que tá O trabalho da galera Podem soltar o verbo E falar a opinião De vocês Eu acho que Cada um tem Tem opinião Né cara Que eu acho Que tá vindo Assim Que tá vindo Cada Vários mano Tão vindo com dom Assim Dom muito bom Dom que tá escondido E tá pra vir Eu acho que Só tem a crescer É isso mesmo O rap É a voz do gueto A favela Que vai predominar Que é a voz Na verdade Né E a gente tenta Agregar isso aí No rap Pra ser um exemplo Né Pra os caras Virem assim E ter um destino Né Não a vida do crime Né Que as vezes A opinião As vezes a gente Não tem Uma válvula de escape Que seja né Porque o mundo Hoje em dia Sabe como é que tá Né Então o que eu acho É isso que Tem muito dom aí Pra vir E vai vir um pesado É isso mesmo Que nem ele falou Vários Vários caras Que falam Que faz rap Mesmo E se dedicam a isso Às vezes Até aqui em Curitiba Que nem aqui não é tão criminalidade Que nem São Paulo Rio de Janeiro Mas aqui também tem criminalidade Bastante Muita gente entra no crime Porque as vezes Vê aquela falta de opção De falar Eu não tenho estudo Não tenho nada Então eu vou me enfiar Minha mãe tá precisando Meu filho Tá ligado Daí todo mundo Entra nessa pilha Daí quando você faz rap É essa distração As vezes você pode ter Até 50 60 anos E nunca conseguiu Ganhar dinheiro com rap É só pelo satisfazer Que você saiu De uma vida E se dedicou Muito mais A outra ali Que foi Tipo o básico Pra você não entrar E trabalhar E fazer a sua Que é o Que é o essencial Que tá vindo agora Da cena né Por isso que eu reparo Também Que nem ele falou Tem muito A cena de Curitiba De um rap É muito forte mesmo Que nem eu vejo São Paulo e Rio de Janeiro Bate de frente ali Mas aqui também Tem pra trocar Tá ligado É de verdade Com certeza Aqui tem É verdade Não é querendo dizer A galera tá trabalhando Muito pra isso também Tem muita gente Tem muita gente saindo aí É isso que é a fita Tem muita gente 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 Se dedicando Fazendo clipe Gravando todo dia Tipo sonhando Com a fita Tá ligado Gastando muito dinheiro Sonhando e fazendo Não só sonhando A galera tá correndo atrás mesmo Verdade É isso mesmo Que nem eu falo A caminhada do Curitiba Tende a melhorar Tenho certeza Que tem que se expandir Pra frente Explode então Curitiba Agora O palco é livre E é de vocês Mandem o som aí É isso aí Valeu Demorando Aí ó Satiscação Palco livre aí ó Estoujo Cajuru Julião Decolando a Nanai Só Deus Somente pra guiar A mente das pessoas E fazer o mal se acabar E por todos os lugares Pedimos mais proteção E a vida que se leva Levamos só a lição No mundo cão Poucos ficam muitos vão E a vida eterna mesmo Buscando um sonoração Pedir perdão É melhor forma De respeitar seu irmão E por todos seus pecados Pagados só nesse chão De coração Justiça não se faz na mão Seu trajeto só é feito Na sua disposição E o plano que é traçado Firmado nas minhas preces E erros apontados Descalos que sangue e febre Pedimos dessa a mente Sempre da maioria Que ocorre e não resolve Nos correm do dia a dia O que eu peço É mais amor, paz e sabedoria Que o mal siga pra longe Respira uma outra vida No ano eterno GMK Lebraza antiga Humildade igual pra igual Era isso que ele dizia Com Manotel Lá da lado nas correrias Corremos só pelo certo E lutamos pela família Com Manotel Lá da lado nas correrias Corremos só pelo certo E lutamos pela família É muito tempo e eu não paro de pensar Por onde eu navegar Só espero a quem buscar É pra te falar Na ideia similar Pra se poder chegar No sapato só colar Lá e pode passar Mas por onde vá Pois em qualquer lugar A maldade tá no ar Só é de imaginar Sonhar Realizar Pra personalizar Amar quem valorizar É por um momento Tormento Causa receio No meio Instrumento Magia de um livro negro Mesmo estando sigo direto Pro arrebento Ajoelho e rezo Agradeço tudo que tenho Pego é desse jeito Abasteço o fragmento Junto com os maloqueiros Guerreiros do contra o vento Se tem dinheiro ligeiro No castigueiro Inimigo vindo Presente todo o seu medo Vejo o talento Humildade que vem do verso Lembranças do Manoli Que guarda o dedo do peito Crie abastecimento Criando os conhecimentos Suas faltas sangrentas No invés de uma violência Lento o vingamento Acaba com o argumento Pra sempre a casa é nossa Rap é o monumento Rap é o monumento É isso aí, Julião Daquele jeito Pode girar Pode girar Satisfação aí, certo? A casa é nossa aí, mano Até o fim Pra todos que colocam nóis, certo? Topo magro aí Pra toda rapaziada Que acompanha nóis mesmo, mano Santa felicidade, Curitiba Jornalete em peso aí, irmão Satisfação total aí Tá com o Manutel aí, ó Julião Toda a galera aí que tá colando É isso mesmo, família É isso mesmo É união Demorou, true Agora Mais, aham Agora isso daí É Deus que guia a gente Em nome do som Assim que é Logo mais vai ter uns clipezinhos aí Vamos ouvir Pode ir pá Pode ir pá Vai, vai, ré Tudo que passa na mente fala Falha trapaça no rosto Corrompendo lágrimas Mágoa Pensamentos perturbados Constante no mundo O perigo é predominante Avante miliante O que eu fiz da caminhada Vários parceiros louco Trombei nessa jornada Marcas na madrugada Mais uma alma vaga Na bala mais um Menos um Dessa batalha Porque Eu vou seguir O aperto no coração Quando lembro do meu primo Foi aquilo Um homicídio e um extermínio Do tráfico a peça Mais um destino destruído Seria bom se tivesse Poder do tempo Pra poder recuperar Sarato dos tormentos Lamentos Eu vejo tão desenvolvendo Mas creio só Deus Cura seu sofrimento Bate o sentimento A cada letra escrita Passado lá na grava Momentos Periferia Correria A vida guia Humildade Disciplina Família de Piraquara Salve lá pro Bela Viva O clima que é frio E as torturas É chapa quente É uns malacos Vindo na real Que você sente O controle é controlado No poder da sua mente Não pense olhar pra trás Porque é Deus que guia a gente O clima que é frio E as torturas É chapa quente É uns malacos Vindo na real Que você sente O controle é controlado No poder da sua mente Não pense olhar pra trás Porque é Deus que guia a gente Sem tirar ninguém A disciplina me convém Na hora exata Eu busco a paz que me faz Eu sou alguém Então O time chega e atropela Tem tantos que descabela Caminhada é firme e forte Entre B inclusive é Calcela Também destrava Fechado Por nós na caça A mentira cede a desculpa Mas de novo não tem graça É um dois na fita E na terceira até a minha Assim Pra quem duvida eu digo Aguenta queima a palavra E baixa as asas Pra maioria aqui é livre Quem é a revolução Atitude vem de brinde Apetite sempre vai vir na escolha É tudo passageiro Só você Só família Só coroa Vida boa Entre meio Turbilhão Toda noite eu agradeço E termino minha oração Amém O clima que é frio E a tortura é chapa quente É os malacos vindo na real Que você sente O controle é controlado No poder da sua mente Não pense olhar pra trás Porque Deus que guia a gente O clima que é frio E a tortura é chapa quente É os malacos vindo na real Que você sente O controle é controlado No poder da sua mente Não pense olhar pra trás Porque Deus que guia a gente Vai na fé, irmão Vai na fé É isso mesmo Satisfação total É isso tudo de Cajuru Poco Lido É nóis mesmo Mais um bom e velho Rap de mensagem Aqui pra gente No estúdio Cajuru Muito obrigada, Júlio Por ceder esses passos pra gente Valeu vocês Por colarem aí E compartilharem a história de vocês Boa sorte nessa caminhada E continuem trabalhando, galera E é isso, então Fechou Falou É isso aí P.A.R. Invadiu a cena Sou corrupto no verso Igual o sistema Que faz regras banais Pra poder pensar no lucro Um gole na amargura Pra tentar firmar o puço Olha o B.O. Nesse mundo só tem pilantra Se fodendo com os gambé Por causa de um garganta Que peida na farofa Quando vê qualquer sirene Nos fogo Um B.O. Malandro Corre a mil km P.A.M.